Gavin Scott não tinha o costume de beber, e havia um motivo para isso. Ele lidava muito mal com bebida. Mal no nível cair de cara no tapete quando tentava pegar a garrafa. E ficava tão bêbado que não conseguia enxergar direito no escuro, então achava melhor permanecer no chão mesmo. E foi por isso que não levantou quando seu melhor amigo e companheiro de time do Nashville Legends, Delray Hicks, bateu a porta do seu quarto, um poço de depressão localizado no quarto andar de um hotel. Um lugar que só servia para lembrá-lo de como era o melhor na arte de fazer besteira. — Tá aberta, anunciou Gavin, a voz arrastada. A porta se abriu. Del acendeu a luz ofuscante e soltou um palavrão. — Merda! Ele está no chão! Del se virou para falar com outra pessoa. — Me ajude aqui. Del e um ser humano gigante foram até ele, e quatro mãos enormes agarraram seus ombros. Em um instante, Gavin tinha sido levantado e estava apoiado no sofá vagabundo do quarto. O teto girava sem parar enquanto ele recostava a cabeça nas almofadas. — Qual é, cara? Del deu um tapa em seu rosto. — Não morre, não! Gavin inspirou e conseguiu erguer a cabeça. Piscou duas vezes, então teve que cobrir os olhos com as palmas das mãos, massageando-os. — Estou bêbado. — Ah, jura? Retrucou Del. O que estava bebendo? Gavin ergueu o braço, querendo apontar para a garrafa de bourbon artesanal na mesa de centro. A destilaria deram uma garrafa para cada um do time, no fim da temporada, algumas semanas antes. Del xingou outra vez. — Ah, cara! Era mais fácil terem tornado álcool puro. — Não tinha. — Vou pegar uma água, anunciou o outro sujeito, cujo rosto borrado lembrava um pouco de Brayden Mack, dono de várias casas noturnas de Nashville. Mas claro que não era ele. Não faria o menor sentido. Por que Brayden Mack estaria ali? Só tinham se visto uma vez, em algum evento beneficente de golfe, desde quando ele e Del eram amigos. Um outro homem entrou no quarto. Esse Gavin reconheceu. Era um de seus companheiros de time, Ian Feliciano. — Como está ele? Del balançou a cabeça. — Está a uma dose de ouvir Ed Sheeran. Gavin soltou um soluço bêbado antes de anunciar. — No me gusta, Ed Sheeran. — Cala a boca! Retrucou Del. — Eu não gaguejo quando fico espanhol. Gavin soltou outro soluço. E subiu um gosto azedo por sua garganta. — Quer dizer, quando fico bêbado. Ian xingou alto. — Que passou? — Fia pediu o divórcio. Explicou Del. Ian grunhou, como se não levasse aquilo a sério. — Minha esposa disse que tinha ouvido boatos sobre os dois estarem com problemas, mas não acreditei. — Mas pode acreditar. Gavin gemeu, deixando a cabeça cair de volta no sofá. — Divórcio. — Um casamento de três anos, com filhas gêmeas, e a mulher que o fizera perceber que realmente existia amor à primeira vista não queria mais saber dele. E a culpa era todinha sua. — Beba isto, ordenou Del, estendendo uma garrafa de água para Gavin. Então se virou para Ian. — Ele já está hospedado aqui há duas semanas. — Ela me expulsou de casa. — Explicou Gavin, deixando a garrafa ainda fechada cair. — Porque você foi um babaca. — Eu sei. Del balançou a cabeça. — Eu avisei, cara. — Eu sei. — Eu disse que ela ia acabar cansando se você não tomasse jeito. — Eu sei. — Repetiu Gavin, agora gemendo, e levantou a cabeça. — Grande erro. Tinha se mexido rápido demais. Uma onda de náusea avisou que o Bourbon estava buscando a saída mais próxima. Gavin engoliu e respirou fundo, mas... — Droga. A testa e as axilas ficaram encharcadas de suor. — Ah, caramba! Ele está ficando verde! Gritou o cara que talvez fosse Braden Mack. Mãos enormes o seguraram de novo e o levantaram. Gavin mal sentiu os pés tocarem o chão enquanto Del e o suposto Braden Mack o arrastaram para o banheiro. Ele cambaleou até a privada no instante em que um líquido com a cor de uma decisão ruim irrompia pela boca. Mack soltou um palavrão, já com ânsia de vômito, e saiu correndo. Del ficou ali, mesmo quando Gavin grunhiu como um jogador de tênis acertando a bola e vomitou várias outras vezes. — Você nunca deu conta de bebida pesada. — Comentou Del. — Estou morrendo. Gavin gemeu de novo, se apoiando em um só joelho. — Você não está morrendo. — Então dê um fim ao meu sofrimento. — Estou tentando. — Pode acreditar. Gavin caiu sentado e se encostou na parede de azulejos bege. O joelho bateu na banheira também bege, escondida por uma cortina de plástico. Mais uma vez, bege. Ganhava 15 milhões de dólares por ano e estava hospedado num hotel mais vagabundo que os do início da carreira. Podia pagar por um lugar bem melhor, mas aquilo era uma punição. Autoimposta, claro. Havia permitido que o orgulho estragasse a melhor coisa da sua vida. Del deu descarga e fechou a tampa do vaso. Então saiu do banheiro. Voltou um momento depois com a água. — Agora beba. Estou falando sério. Gavin abriu a garrafa e tomou metade. Depois de alguns minutos, o banheiro parou de rodar. — O que os outros dois estão fazendo aqui? — Você já vai descobrir. Del se sentou na tampa do vaso e se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. — Está bem? — Não. Gavin sentiu um nó na garganta. — Droga. Ia perder o controle na frente de Del. Fechou bem os olhos e pressionou o polegar no espaço entre as sobrancelhas. — Pode chorar, cara. Encorajou Del, cutucando o pé de Gavin com a ponta do tênis. Não é vergonha nenhuma. Gavin voltou a apoiar a cabeça na parede e lágrimas gêmeas escorreram pelas bochechas. — Não acredito que perdi a CIA. — Você não vai perder ninguém. — Ela quer o divórcio, seu imbecil. Del não esboçou nenhuma reação à gagueira. Ninguém mais do time reagia. Principalmente porque Gavin tinha parado de tentar lutar contra o problema perto deles. Só mais um item na longa lista de coisas para agradecer a CIA. Antes de conhecê-la, ficava com vergonha da gagueira e hesitava em falar. Mesmo com pessoas conhecidas. Mas CIA nem sequer se alterou na primeira vez que o viu gaguejar. Não tentou terminar a frase. Não afastou o olhar, incomodada. Só esperou até ele conseguir terminar as palavras. Sem contar sua família. Ninguém nunca o fizera se sentir como algo além de um atleta gago e esquisito. Isso só aumentou a intensidade da traição quando Gavin descobriu a mentira um mês antes. A esposa fingia ter prazer na cama desde o começo do casamento. — Ela disse isso? — Perguntou Del. — Ou só falou que acha que é hora de pensar em divórcio. — E que diferença faz? — A primeira coisa significa que você talvez ainda tenha uma chance. — A segunda, que ela não quer mais saber de você. Gavin virou a cabeça ainda encostada à parede de um lado para outro, discordando, mas sem forças. — Não tenho a menor chance. — Você não ouviu como ela falou. — Parecia que eu estava conversando com uma estranha. Del se levantou, parando na frente dele. — Você quer lutar pelo seu casamento? — Quero. — E como queria. Mais do que tudo. Droga. Sentia outra vez o aperto na garganta. — E você está disposto a fazer o que for preciso? — Estou. — Sério? — C-Como assim? — Claro que é sério. — Ótimo. Del estendeu a mão para ele. — Vamos. Gavin aceitou a ajuda e seguiu o amigo até o quarto. O corpo parecia pesar mil quilos quando cambaleou até o sofá e desabou nas almofadas. — Lugar maneiro, hein, Scott? Debochou Mac, saindo da cozinha. Esfregou uma maçã verde no ombro da camisa para limpá-la e deu uma mordida grande e barulhenta. — Essa maçã é minha. Resmungou Gavin. — Você não comeu? — Eu ia comer. — Sei. Depois que encontrasse o fundo daquela garrafa. Gavin respondeu mostrando o dedo do meio. — Pare com isso. Mandou Del, ralhando com Mac. Todos aqui já passaram por isso. — Passaram? Como assim? — Do que estavam falando? Ian se acomodou na outra ponta do sofá, apoiando as botas de cowboy na mesa de centro. Mac se recostou na parede. Del olhou para os dois. — O que acham? Mac deu outra mordida e retrucou, de boca cheia. — Sei, não. — Acha que ele aguenta? Gavin passou a mão no rosto. A sensação era de que tinha entrado no cinema no meio de um filme. Um filme bem ruim. — Alguém pode me explicar o que está acontecendo? — Del cruzou os braços. — Nós vamos salvar seu casamento. Gavin deu uma risadinha debochada, mas os três continuavam olhando para ele. Sérios. — Estou ferrado. — Você disse que estava disposto a fazer o que fosse preciso para ter a fia de volta. — Lembrou Del. — Disse mesmo. — Então tem que ser sincero comigo. Gavin ficou tenso. Del se sentou na mesa de centro. O móvel rangeu, protestando sobre o peso do corpo de um metro e noventa. — Conte o que aconteceu. — Já contei. Ela disse... — Não estou falando de hoje. — O que aconteceu? Gavin deu uma olhada para os três homens. Não falaria sobre aquilo nem mesmo se Ian e Mac, o ladrão de maçãs, não estivessem presentes. Era humilhante demais. Já seria bem ruim admitir que não conseguia satisfazer a própria esposa na cama, mas confessar a incrível idiotice que o fez surtar, mudar para o quarto de hóspedes, punir a esposa com um gelo e se recusar a ouvir as explicações porque seu ego era frágil demais para aguentar? Ah, de jeito nenhum.